Foram apregoados os processos listados na pleniteata. Seus ministros, chamo a julgamento, temos o feito com sustentações orais. Chamo inicialmente a julgamento, o recurso extraordinário número 611.586 da minha relatoria. Tem como recorrente Coamo Agroindustrial Cooperativa, atual denominação da Cooperativa Agropecuária Mourãoense Limitada e recorrida à União Federal. Neste feito, inicialmente, eu trago uma questão de ordem que foi suscitada pela companhia Vale. A Vale pede a reconsideração do indeferimento de seu pedido para ingresso nesses autos na condição de assistente simples da cooperativa recorrente, com eventual exame de agravo regimental pelo colegiado. Por economia processual, eu trago o pedido em questão de ordem, de modo a tornar desnecessário o processamento do agravo regimental e a permitir a continuidade do exame do mérito das questões postas. Em síntese, a Vale sustenta que a ação direta de constitucionalidade número 4071, agravo regimental, não se aplica aos casos de assistência simples, mas somente de amicus curie. Diz também que há interesse processual legítimo, pois ainda é possível realizar sustentação oral sobre o mérito das demandas. É assim, simples, é o relatório. Eu mantenho o indeferimento. Como a repercussão geral da matéria foi reconhecida, a participação de terceiros no processo se assemelha à figura do amigo da corte, isto é, a pessoa ou a entidade com habilidade técnica para auxiliar este Supremo Tribunal Federal a compreender os quadros fáticos à luz de disciplinas diversas, até mesmo do direito, como a economia, por exemplo. É por essa razão que o agravo regimental na ADIM 4071 aplica-se integralmente ao pedido de intervenção da Vale. Por outro lado, a assistência simples pressupõe interesse subjetivo no desfecho do processo. Quer dizer, o postulante à assistência poderia ser afetado diretamente pelo resultado do julgamento. Não é, entretanto, o caso, pois aparentemente a Vale não mantém qualquer relação jurídica com a jurídica ou econômica com a cooperativa hora recorrente. De fato, o destino da recorrente é irrelevante para a Vale, pois seu interesse é geral, aplicado à formação do precedente. Não há relação subjetiva, pois quaisquer que fossem as partes, a empresa postularia o ingresso para contribuir na formação do precedente que lhe convém. Ante o exposto, eu submeto ao colegiado esta questão de ordem para reafirmar o indeferimento do pedido da Vale SA de admissão aos autos na qualidade, quer de amigos, cura e quer de assistentes simples. Ministro Teori. Estou de acordo, senhor presidente. Ministro da Rosa. Acompanhe a nossa excelência, deprente. Ministro Toffoli. Vamos para o ministro Fux. De acordo. Ministro Toffoli. Senhor presidente, inclusive não há nenhum prejuízo, porque os patronos da Vale, inclusive, distribuíram memoriais, foram recebidos em audiência. Tivemos oportunidade de ouvir os argumentos que procuraram trazer a corte para análise. Se formos admitir toda e qualquer pessoa jurídica a atuar sob o argumento do interesse processual em caso assemelhado que não chegou ao Supremo, que não está pautado, nós deveríamos ter aqui, então, uma fila de inscrição enorme de patronos e de advogados. Inclusive, quando se trata de amico escuro e propriamente dito, nós temos, penso que toda a corte, sendo bastante parcimoniosa e deferindo aqueles que são representativos e não pessoa jurídica e isolada. Agregando esses elementos, acompanhe a vossa excelência. Presidente, nós temos um instituto novo. Um instituto que cobra pronunciamento do plenário do Supremo em recursos extraordinários. Refiro-me à repercussão geral. E, dificilmente, depois que o Supremo bate o martelo, ele revê a decisão proferida. A regra é a constância presente, inclusive, à segurança jurídica, a constância dos pronunciamentos. Sabemos que a edição de verbete vinculante pressupõe reiterados pronunciamentos supremos. Vale dizer, o fato de o Supremo julgar a controvérsia sob o ângulo da repercussão geral não resulta na edição automática, uma vez proclamado o resultado do julgamento, na edição automática de um verbete de súmula. Nós iniciamos, presidente, já há algum tempo, sendo relatora a ministra Helen Grace, o julgamento da ADIM 2588. A matéria versada nesse recurso tem íntima, não vou dizer que é idêntica, mas tem íntima ligação com o objeto desse processo objetivo. Visa-se elucidar a questão da incidência do imposto de renda, considerado o balanço de coligada ou controlada existente no exterior, independentemente da deliberação da Assembleia de acionista respectiva. O que ocorre com a Vale do Rio Doce? Ela, por coincidência ou não, ela é parte em um dos processos que está na pauta dirigida. Refiro-me à ação cautelar sob a minha relatoria 3.141, em que implementei, há de referendo do plenário, a medida cauteladora. E vem à tona um aspecto que não é argumento extremado, mas que precisa ser levado em conta, que diz respeito ao que estaria a movimentar a Vale do Rio Doce, visando justamente evitar a cobrança. A cobrança presente, como eu disse, uma disponibilidade, disse, na decisão, inexistente quanto a lucros de coligadas ou controladas. apontou-se nessa ação cautelar que estaria envolvida uma cifra altíssima de 30 bilhões de reais. O presidente ressaltou o ministro Dias Toffoli que nós temos sido flexíveis na admissibilidade de terceiros nos processos em que é reconhecida a repercussão geral. E temos definido inúmeros pedidos visando a participação desses terceiros, muito embora inexistente relação jurídica, deles com uma das partes do processo. Não me sinto à vontade, presidente, para, ante esse contexto, indeferir o pleito formalizado pela Vale do Rio Doce. Creio que, conforme fizemos em inúmeros casos, casos retratados em recursos extraordinários interpostos a partir da repercussão geral, nós devemos admitir a participação. Como o V. Exª está trazendo a matéria ao plenário em questão de ordem, eu peço vênia, V. Exª e aos colegas que o acompanharam para votar no sentido da admissibilidade da Vale do Rio Doce como terceiro interessado. Vou falar um resultado. Foi reafirmado o indeferimento do pedido de admissão da Vale como amigo. Passo ao relatório. Trata-se de dois recursos extraordinários e de um... Presidente. Pois não. Gostaria de formular uma questão de ordem. Tendo em vista a relevância desse julgamento, a magnitude aqui trazida pelo ministro Marco Aurélio e a circunstância de nós termos, até o momento, dois ministros ausentes na Corte, se não seria oportuno a ponderação sobre o adiamento do julgamento para o momento que a Corte estivesse completa? Olha, esse processo já entrou na pauta algumas vezes. O fato de iniciarmos o julgamento não significa que ele vá se concluir necessariamente na tarde de hoje. Nós temos aqui, nós temos cinco sustentações orais. Pois é, presidente, e eu creio que todos os integrantes hoje do tribunal deveriam ouvir pela importância, pela envergadura da matéria essas sustentações. É uma matéria que nós vamos, como eu disse há pouco, bater o martelo. Vamos julgar e vamos julgar em definitivo. A ministra Macaurelli, com os dados, com os meios tecnológicos... Eu não pretendo propor o adiamento para aguardar-se o preenchimento da 11ª cadeira. Mas os dois ministros que estão, pelo menos esse é o meu ponto de vista, eu vou ouvir o colegiado. Os meios tecnológicos que nós dispomos hoje, era muito fácil... Porque, como a Excelência já disse, neste plenário, que vamos chegar ao tempo em que votaremos em processo, não estando no Brasil. Ah, isso já é possível. Hoje já é possível. Despacho monocrático já é possível. Já é possível. Liberar acórdão, liberar votos. No plenário, em colegiado. Já temos até o plenário virtual, em que não há essência do colegiado, que a reunião conjunta para a discussão das matérias, quem sabe... Mas já há proposta, ministro Marco Aurélio. Venhamos a dar esse passo para não nos reunirmos mais, não às 14 horas, mas às 14h30. E fiquei alarmado, presidente, porque terminei a leitura de mensalão do autor Marco Antônio Vila e tive o cuidado, porque ainda guardo algo que vem da época da faculdade, de ler livros com a régua e a caneta esferográfica vermelha, de assinalar que o autor aponta que este tribunal, no julgamento desse processo, iniciou a sessão ou retomou a sessão 57 vezes fora do horário. Sim, mas pelo menos sob a minha presidência eu tenho tomado cuidado de... Sempre que isso ocorre, nós permanecemos aqui em plenário bem além do tempo... em tempo superior ao do eventual... E acabamos tendo um círculo vicioso. O colega sabe que a sessão não começa às 14h, não é o meu caso. E aí não chega às 14h. Bem, eu ouço o colegiado já de antemão me manifestando contrariamente porque o processo já se arrasta, sobretudo o outro processo que eu iria pregoar. Já se arrasta há algum tempo. Ministro Teori. Eu estou de acordo com a vossa excelência. Ministro da Rosa. Acompanho a vossa excelência. Ministro Fux. Eu também acompanho, senhor presidente, tanto mais que os eminentes colegas já votaram sobre o tema. Sim, nós já temos 10 votos no outro caso. Ministro... Senhor presidente, também acompanho a vossa excelência, reiterando que todos nós aqui já estudamos esse tema reiteradamente, recebi, se eu for somar as horas que recebi advogados tanto a fazenda pública quanto a advocacia privada, passa do tempo que nós vamos ter aqui hoje de sustentação oral. Sim. Sim. De acordo com a vossa excelência. Companho também a vossa excelência. Ministro Paco Aurélio, já... Presidente... Quente de mão. Presidente, vou reafirmar o que eu já disse no plenário. A minha sina é realmente divertir. vem-nos da Constituição Federal que os advogados são indispensáveis e acredito piamente nessa cláusula para mim simplesmente pedagógica a administração da justiça. Sei muito bem que existe a TV Justiça veiculando ao vivo as sessões do plenário. Internet. Existe também a internet. Mas não posso afirmar que os dois colegas ausentes estão diante de uma telinha acompanhando os trabalhos do plenário. Vossa excelência disse que essa matéria já vem sendo projetada no tempo quanto ao deslinde há muito tempo. qual é o prejuízo para termos os colegas presentes de aguardarmos a semana vindoura? A meu ver, nenhum. Por isso, peço vênia para acolher a questão veiculada da tribuna pelo advogado no sentido de adiar-se o início do julgamento de termos todos os integrantes hoje do tribunal presentes para ouvir as sustentações da tribuna e ouvir também o relatório de vossa excelência. Ministro Marco Aurélio, desde que assumi a presidência desse tribunal tenho tomado cuidado de elaborar a pauta à luz de cálculos quase milimétricos. A retirada desses dois processos hoje faria talvez com que nós terminássemos a nossa sessão por volta de quatro horas da tarde. Por volta de processo chega uma informação importante do ministro Gilmar para separar. Não morreremos de tédio porque na retaguarda nós temos muito trabalho. Os agravinhos. Senhor presidente eu tenho uma questão de ordem. Pois não? O senhor chamou a julgamento o caso o recurso extraordinário da Coamo existe também em que há repercussão geral. Existe também na pauta um recurso em que é recorrida a Embraco e eu estou inscrito para falar se no julgamento da repercussão geral forem aventadas as questões relacionadas com a aplicação de tratados para evitar a dupla tributação eu gostaria de fazer a minha sustentação oral antes que sejam coletados os votos dos senhores ministros. Qual o nome de vossa excelência? Embraco é a empresa brasileira de compressores é o recurso que é é o seguinte 541-090 Santa Catarina sim eu estava em vias de apregoar É para julgamento o conjunto eu chamo também a julgamento este recurso extraordinário 541-090 que tem a recorrente a união como recorrente e como recorrido a empresa brasileira de compressores S.A. passo ao relatório trata-se de dois recursos extraordinários e de uma ação direta de inconstitucionalidade que é a 2588 também consta no mesmo bloco e tem a confederação nacional da indústria como recorrente e como recorrido o congresso nacional então eu dizia que são dois recursos extraordinários e uma ação direta de inconstitucionalidade em que se discute a validade do regime de tributação da participação nos lucros e nos resultados devido às empresas brasileiras pelas empresas situadas no exterior por elas controladas tem um material a ser distribuído aí distribuído relativo a essas três ações o recurso extraordinário número 611.586 foi interposto de acordo prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região que tem a seguinte emenda aspas tributário mandado de segurança imposto de renda pessoa jurídica contribuição social sobre o lucro líquido lucros auferidos por empresas controladas no exterior dita provisória número 2.158 de 2001 nos termos primeiro nos termos do disposto do artigo 153 inciso 3º da Constituição Federal e no artigo 43 do Código Tributário Nacional o âmbito material de incidência do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda assim entendido o produto do capital do trabalho ou da combinação de ambos e de proventos de qualquer natureza assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito de renda dois a MP número 2.158 35 de 2001 ao adotar como momento em que se considera disponibilizada a renda a data do balanço em que os lucros tenham sido apurados na controlada independentemente do seu efetivo pagamento ou crédito não maculou a regra matriz da hipótese de incidência do imposto de renda contida no caput do artigo 43 do código tributário nacional a valorização do investimento da empresa controladora configura acréscimo patrimonial sujeito a incidência tributária visto que com a apuração dos lucros na sociedade controlada a pessoa jurídica controladora adquire imediatamente tanto a disponibilidade econômica da renda que se incorpora em seu patrimônio acrescentando-lhe valor como a disponibilidade jurídica da renda pois terá título jurídico para pleitear e defender o direito relativo a essa renda já o RE 541.090 foi interposto de acordo também prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª região que tem a seguinte emenda tributária imposto de renda pessoa jurídica contribuição social sobre o lucro lucros oferidos por empresas coligadas ou controladas sediadas no exterior disponibilidade jurídica da renda princípios da irretroatividade da anterioridade tributária tributação dos resultados positivos de equivalência patrimonial de investimentos no exterior CTN artigo 43 capto e parágrafo segundo da MP número 2.158 instrução normativa número 2.213 de 2002 artigo 7 parágrafo primeiro o artigo 74 da MP 2.158 ao considerar a mera apuração do lucro líquido pela empresa coligada ou controlada sediada no exterior como símbolo de aquisição da disponibilidade jurídica ou econômica está divorciado da regra matriz da hipótese de incidência do tributo contida no capto do artigo 43 do CTN 2. O parágrafo segundo do artigo 43 do CTN há de ser interpretado em conformidade com o capto o conceito jurídico de renda essa enquanto apta a ser tributada não pode ser dissociado do próprio momento da aquisição de sua disponibilidade uma vez que ambos estão imbricados à ideia de acréscimo patrimonial não ocorrendo a remessa do lucro oferido no exterior a impetrante ou ainda qualquer outro ato jurídico que configure disponibilidade sobre tal montante não se verifica o acréscimo patrimonial 3. Carece de respaldo legal o argumento de que o resultado positivo implicou o acréscimo patrimonial à pessoa jurídica coligada ou controladora os resultados positivos apurados não implicam automaticamente aumento nominal do valor das ações tampouco do número de ações representativas do capital social o balanço patrimonial reflete um fato econômico que todavia não se sobrepõe ao regramento jurídico que determina formalidades para a mudança do capital social e do número e do valor nominal das ações é flagrante o desrespeito prossegue o acordo é flagrante o desrespeito aos princípios constitucionais da irretroatividade e da anterioridade tributárias porquanto o parágrafo único do artigo 74 da MP 2158 alcança situações de fato ocorridas antes do início da vigência da MP bem como os lucros auferidos no exterior ou no mesmo exercício financeiro em que foi publicada a lei o artigo 7 parágrafo 1º da instrução normativa número 213 de 2002 da Secretaria da Receita Federal que determina a adição à base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro dos resultados positivos da equivalência patrimonial em investimentos no exterior não está determinando a incidência de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro somente sobre os lucros mas atingindo investimentos ainda não realizados em nítido descompasso com o artigo 74 da MP 2158 por fim a ação direta de inconstitucionalidade número 2588 foi ajuizada pela Confederação Nacional da Indústria contra o artigo 74 da MP 2158 e conta o artigo 43 parágrafo 2 do Código Tributário Nacional com a redação dada pela lei complementar número 104 de 2000 os dispositivos impugnados deixo de ler os dispositivos impugnados que já são do conhecimento de todos em síntese senhores ministros e em todos os três processos os contribuintes ou seus representantes sustentam que a Constituição somente permite a tributação de lucros ou de proventos se houver efetiva disponibilidade jurídica ou econômica dos respectivos valores em sentido incompatível a legislação impugnada fixa artificialmente o dia 31 de dezembro de cada ano como o momento em que essa disponibilização ocorre independentemente de qualquer ato jurídico ou econômico pertinente já a União sustenta que a antecipação do critério temporal de incidência do imposto para o momento em que os lucros são apurados pela empresa controlada ou coligada no exterior não viola a regra da irretroatividade nem a regra da anterioridade tampouco os limites impostos pela competência tributária aos conceitos de renda de proventos e da respectiva disponibilidade jurídica ou econômica segundo a União o objetivo da norma é tão somente fechar uma brecha utilizada em planejamento tributário para reduzir o montante do imposto de renda devido por empresas sediadas no Brasil em especial as razões recursais ressaltam a preocupação com as empresas de existência meramente jurídica constituídas com o único ou principal objetivo de redução ou de eliminação de tributos conhecidas como empresas como empresas de gaveta meras caixas postais destituídas de substância econômica prossegue a União afirmando que o artigo 74 da MP 2158 criou presunção legal que permite a autoridade fiscal reconhecer que no último dia do exercício todas as condições para a aquisição virtual ou seja jurídica do lucro teriam ocorrido em abono a tese sufragada a União registra que um dispositivo da legislação empresarial chamado método de equivalência patrimonial determina a apuração e o registro contábil dos valores devidos pelas controladas ou coligadas estrangeiras às suas controladoras ou coligadas de âmbito nacional da forma como determinado pela MP 2158 na ação direta 2588 procurador-geral da república opinou pela constitucionalidade dessa modalidade de apuração do imposto sobre a renda para sintetizar o quadro processual registro que no julgamento da ADI 2588 foram proferidos nove votos com as seguintes orientações um voto pela parcial inconstitucionalidade do texto impugnado circunscrito às empresas coligadas voto este da ministra Ellen Gracie três votos pela constitucionalidade do texto impugnado no que se refere às empresas submetidas à técnica societária do método da equivalência patrimonial esses três votos foram proferidos pelos ministros Nelson Jobim Eros Grau e César Peluso este último com algumas particularidades quatro votos pela inconstitucionalidade da norma de presunção absoluta do artigo 74 da MP com a interpretação conforme do artigo 43 parágrafo segundo do centen para excluir qualquer sentido que permitisse a tributação dissociada da disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou dos proventos votos proferidos pelos ministros Sepúlveda Pertence Marco Aurélio Ricardo Lewandowski e Celso de Mello e por fim um voto pela constitucionalidade incondicional não necessariamente nessa ordem como assim ministro não não na ordem eu apenas citei os quatro que sufragaram esse entendimento um voto pela constitucionalidade incondicional dos dispositivos respeitadas outras normas potencialmente aplicáveis como os tratados internacionais para evitar dupla tributação e ainda mantida a possibilidade de discussão sobre alguns elementos que não seriam componentes do conceito de renda como a variação cambial positiva esse foi o voto do ministro Ayres Brito o ministro Gilmar Mendes se declarou impedido na 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 ação direta a repercussão geral da matéria foi reconhecida no RE 611.586 este é o relatório eu passo a palavra passo a palavra inicialmente para falar pela recorrente coamo agroindustrial cooperativa atual cooperativa agropecuária morãoense limitada o doutor alberto xaviários excelentíssimo senhor presidente excelentíssimos senhores ministros excelentíssimo senhor procurador geral da república este complexíssimo tema de alta teoria do direito dificilmente poderá ser abordado nos 15 minutos que vocês senhor isso me concede de qualquer maneira procuraria destacar os pontos principais este artigo 74 da medida provisória 2158 ele está ligado intimamente constituindo uma união incendível com o artigo 25 da lei 9249 de 1995 o qual foi editado para sub plantar o princípio da territorialidade que até então vigorava no Brasil pelo princípio da universalidade que já era adotado pela esmagadora maioria dos países mais desenvolvidos o princípio da universalidade significa que cada pessoa física ou jurídica domiciliada no Brasil deve ser tributada pela totalidade dos rendimentos independentemente da origem deles pois bem se repararmos o o artigo 74 e o artigo 25 da lei 9249 foram além do princípio da universalidade uma vez que este só manda computar rendimentos próprios da pessoa jurídica e daí que esteja absolutamente em coerência com esse princípio que uma sociedade brasileira seja tributada quando recebe dividendos da participação porquê? porque o dividendo deixou de ser renda da sociedade estrangeira para passar a ser renda própria da sociedade brasileira agora o que o artigo 25 e o que o artigo 74 fizeram não foi respeitar o princípio da universalidade foi agressivamente partirem para um princípio de extraterritorialidade o o o Brasil não pretendeu apenas tributar renda auferida no exterior pela própria pessoa mas renda de terceiros porque de duas uma ou se admite a personalidade jurídica nas controladas e contra coligadas estrangeiras ou não se se admite como a lei admite os 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 lucros por elas auferidos são lucros delas e não lucros da sociedade brasileira dando um exemplo os lucros que a fiat brasileira aufer no seu parque industrial no Brasil são lucros da fiat brasileira e não lucros da fiat italiana então essa confusão essa ideia de equiparação do lucro apurado a lucro disponibilizado é qualquer coisa que realmente na minha cabeça ofende de uma forma gravíssima o artigo 43 do código tributário nacional o Brasil que só tem muitas vezes a dar lições aos outros países em matéria garantística ele viu na exigência de lei complementar um limite uma limitação à liberdade do legislador ordinário de dizer de dizer o que é renda ou não é renda de dizer o que é tributável quando e como não ele tem que passar pelo crivo de uma lei com características todas especiais que é a lei complementar no âmbito de liberdade ora a lei complementar disse o seguinte ela permitiu à lei ordinária a fixação reparem bem senhores ministros das condições e do momento da disponibilidade mas não abandonou o requisito da aquisição da disponibilidade permite definir condições onde aliás o legislador poderia ter dado debraçadas fazendo as mais diversas diferenciações entre paraísos fiscais e não paraísos fiscais rendas ativas rendas passivas e o momento também quando é que é considerado pago esse lucro é quando é declarado pela Assembleia é quando é o vencimento é quando está no caixa de empresa à disponibilidade bom no entanto o que nós assistimos aqui é um espantoso bypass da lei ordinária a lei ordinária bypassou a lei complementar e em vez de ter dito em que momento e em que condições ele diz é espantoso postulado quase religioso disponibilidade igual à apuração aqui é uma mentira e por isso é uma ficção ou presunção legal dizer-se que apuração é disponibilidade é uma ficção logo é uma mentira logo o artigo 74 é uma imoral tributação baseada numa mentira e não se diga essa confusão na linguagem dos contadores que falando em regime de caixa de competência caixa e competência são conceitos que se aplicam para contabilizar o momento da constituição de um direito de crédito ou a sua liquidação eles são intransponíveis para imputar renda de uma entidade estrangeira a uma entidade nacional essa imputação excedem muito esses conceitos clássicos da contabilidade de caixa e competência agora senhores ministros vou entrar num ponto que eu considero crucial tributação da equivalência patrimonial oferece uma instrução normativa assinada pelo secretário da Receita Federal 213 dizendo que a equivalência tributária patrimonial é tributável ora bem como é que é possível alguém ou na doutrina ou na jurisprudência ou nesses atos administrativos dizerem uma coisa tão escandalosamente contra a legião a lei brasileira diz que a equivalência tributável é a equivalência patrimonial é intributável diz o artigo 23 do decreto de lei 1598 que a contrapartida de ajuste de que trata o artigo 22 por aumento ou redução no valor do património líquido do investimento não será computada para na determinação do lucro real não serão computadas mais determinação do lucro real as contrapartidas de ajuste do valor de investimento ou da amortização do ágio ou deságio na aquisição nem os ganhos ou perdas de capital derivados de investimentos em sociedades estrangeiras coligadas ou controladas que não funcionem no país isto é o direito positivo brasileiro é o artigo 25 parágrafo 6 da lei 9249 a mesma que instituiu esse sistema e porquê porquê que há esta disposição legal e o que é que animou os defensores da tese de que a equivalência patrimonial seria disponível ela foi a ideia de que a empresa com base na equivalência patrimonial podia distribuir dividendos e esse mito se foi criando sem que as pessoas estudassem minuciosamente esta premissa se empresas distribuem que têm equivalência distribuir dividendos mentira não não elas não podem distribuir dividendos a não ser num caso a excepcionalíssimo a excepcionalíssimo que é a da distribuição para pagamento do dividendo mínimo obrigatório isto é uma reforma mais recente da lei das sociedades para ações é o artigo 197 parágrafo segundo que talvez os defensores dessa teoria superada na minha opinião não tenham um atentado só para pagamento do dividendo obrigatório então que espécie de disponibilidade é essa que só tem uma finalidade que a sociedade não pode usar nem para distribuir dividendos nem para aumentar capital nem para nada a não ser para assegurar um direito que se reconheceu mais forte e mais digno de tutela que era equivalente que era o o eu não sei não sei quantos minutos eu tenho ainda tenho três bom na verdade o que é esta equivalência patrimonial quando se diz que é um aumento de património se uma pessoa participa numa empresa de florestal e a cotação num determinado ano está alta muito bem repercutiu no seu património mas houve um aumento de património da investidora ah sim houve um aumento de património no papel não é frequente hoje na linguagem dos auditores fiscais falarem ágil de papel lucro de papel o que é que quer dizer de papel é aquilo que ainda não se materializou aquilo que não se materializou a equivalência patrimonial para um investidor não passa de uma expectativa de direito não é um direito subjetivo não representam a creche de património e não representando a creche de património não pode ser tributado porque é isso veda o pré-claro artigo 43 que se refere a uma renda própria disponível aqui nestas hipóteses estamos tributando uma renda alheia indisponível enfim a ofensa espantosa eu não queria deixar de salientar porque no calor que esta exposição me provoca de fazer uma referência ao caso do 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 meu cliente da cooperativa com o AMO que essa está pela própria lei e pelos seus estatutos nos seus status de cooperativa de fazer distribuições então eu vou considerar disponibilizado por uma entidade que não pode distribuir que não tem fins lucrativos um lucro bom enfim é realmente lamentável e um último protesto de silêncios que terá que vir também bastante forte que é o do aberrante eu peço desculpa de usar a palavra forte aberrante e escandaloso num estado civilizado de direito como é o Brasil aparecer um parágrafo único do artigo 74 que diz que os lucros apurados por controlada ou coligada no exterior até 31 de dezembro de 2001 serão considerados disponibilizados em 31 de dezembro salvo se ocorrer antes dessa data qualquer das hipóteses de disponibilização prevista na legislação em figura se algum aluno de faculdade de direito olhasse para este dispositivo e não gritasse imediatamente é inconstitucional por monstruosa violação do princípio da retroatividade devia ser expulso a de eterno não podia entrar na OAB não podia fazer nada porque não tinha atendido nada sobre a teoria da aplicação das leis aviso a vossa excelência que o seu tempo já é excelente agradeço a vossa excelência concedo agora a palavra pela união falará a doutora Cláudia Aparecida Trindade procuradora da fazenda falando pela união Sara Ribeiro Braga Ferreira excelentíssimo senhor ministro presidente e relator do feito excelentíssimas senhoras ministras excelentíssimos senhores ministros excelentíssimo senhor procurador-geral da república excelentíssimo senhor advogado-geral da união excelentíssima senhora procuradora-geral da fazenda nacional senhores advogados do contribuinte senhoras e senhores a união vem a essa tribuna defender a validade constitucional do artigo 74 da MP 2158 de 2001 esse dispositivo foi inserido no ordenamento jurídico brasileiro no contexto da globalização da economia da necessidade de regulamentar a exportação de capitais e da necessidade de defender a base tributária brasileira na medida em que a administração tributária constatou a necessidade de uma norma anti-diferimento a realidade demonstrava que uma vez realizado o investimento no exterior fosse paraíso fiscal ou não e apurado o lucro pela investida não se concretizava a distribuição deste lucro à empresa brasileira obstando a tributação economicamente a empresa investidora brasileira já usufruía deste acréscimo patrimonial na proporção da participação societária nos termos do método de equivalência patrimonial previsto no artigo 248 da lei das sociedades anônimas este lucro auferido no exterior por meio de coligadas e controladas por força da legislação comercial é renda disponível para a empresa investidora brasileira tanto que a legislação comercial considerando o regime de competência possibilita a distribuição de dividendos aos acionistas ainda que não tenha havido a disponibilidade financeira nos termos do artigo 197 da lei das SAs caso não constituída a reserva de lucros a realizar o que também é uma faculdade da empresa e excelências data máxima vênia essa faculdade prevista em lei para dispor do lucro percebido afasta toda a alegação da recorrente no sentido de que se trata de tributação de renda indisponível ou ainda de tributação do patrimônio da empresa e por consequência renovadas as vênias afasta a aplicação do precedente suscitado qual seja o RE 172058 de relatoria do eminente ministro Marco Aurélio naquele julgamento a legislação tributária ordinária pretendia alcançar renda que para a legislação comercial não estava disponível nem por competência no presente caso a legislação comercial determinou o regime de competência para o reconhecimento dos lucros das investidas avaliada pelo método de equivalência patrimonial nesse sentido foi o entendimento do senhor ministro Nelson Jobim na DI 2588 consagrando que os lucros da investida são reconhecidos pela investidora no momento de sua apuração não consistindo esse reconhecimento numa faculdade da empresa mas sim numa obrigação legal decorrente do artigo 248 da lei das sociedades anônimas assim era necessária a alteração do modelo de tributação em bases universais já que naquele modelo previsto pela lei 9532 a tributação dar-se-ia a partir da disponibilidade financeira e portanto sujeito ao regime de caixa na medida em que considerava os lucros disponibilizados para a empresa no Brasil na data do seu pagamento adveio então o artigo 74 aliando o Brasil ao conjunto de países membros da OCDE e que somente alterou o momento em que se considera disponível essa renda essa renda obtida com a valorização do investimento passou então a ser tributada a partir da disponibilidade econômica regime de competência nos estritos termos em estrita consonância com o artigo 43 e 44 do CTN por essas razões inafastável a conclusão de que a legislação tributária foi ao encontro da legislação comercial tributando renda disponível que já foi inclusive aferida pelo próprio contribuinte a partir do MEP no momento em que esse acréscimo se encontra disponível qual seja a data do balanço não havendo qualquer novidade para a pessoa juídica e somente para esta a submissão ao regime de competência este foi um entendimento consagrado por esplenário por ocasião do julgamento do RE 586482 de relatoria do eminente ministro Dias Toffoli por oportuno vale relembrar o entendimento do professor Sérgio de Yudisbus no sentido de que o método de equivalência patrimonial acompanha o fato econômico que é a geração do resultado e não a formalidade da distribuição deste resultado com isso demonstrada está a disponibilidade econômica dessa renda e a necessidade de uma norma anti-diferimento uma vez que a efetiva distribuição destes lucros à empresa investidora não mais repercutirá no patrimônio da empresa brasileira mas tão somente promoverá uma mudança qualitativa das contas representativas do ativo tal como entendeu os senhores ministros Carlos Brito e César Peluso no julgamento da DI 2588 e em relação a inclusão do lucro auferido no exterior aferido via método de equivalência patrimonial ao lucro real vale relembrar que toda legislação anterior que seja incompatível com o teor do artigo 74 da MP 2158 e artigo 25 da lei 9249 encontram-se revogados parcialmente nos termos artigo segundo parágrafo primeiro da lei 4.657 de 1962 desta forma excelências o lucro auferido no exterior por meio de coligadas e controladas é renda da empresa investidora e tal como ressaltado pelo ministro Carlos Brito no julgamento da DI 2588 eventual distinção de tributação entre controlada e coligada levaria a ineficiência da legislação na medida em que seria lícita a mutação do grupo econômico com opção óbvia pelas coligadas e contribuintes detentores de grande capacidade contributiva não seriam alcançados pela tributação excelências esse modelo brasileiro de tributação em bases universais imprimiu tratamento isonômico entre o investimento no território nacional e o investimento no exterior que se trate paraíso fiscal países com tributação favorecida ou não estarão sujeitos a uma mesma líquida do investimento no território nacional e não há que se falar em dupla tributação e ofensa aos tratados há uma porque conforme fartamente demonstrado a lei brasileira não tributa a empresa estrangeira em estrita consonância observância ao artigo 7 do modelo de convenção da OCDE e há duas porque prevê uma política de crédito fiscal que permite que a empresa investidora brasileira compense o imposto que tem incidido no exterior com aquele devido em função de renda oferida exclusivamente no território nacional nos temos artigo 9 e 21 da MP 2.158 e artigo 26 da lei 9.249 de 95 como fartamente demonstrado a legislação brasileira em estrita observância ao artigo 7 do tratado modelo tributa o lucro da empresa investidora brasileira na proporção da participação societária não havendo que se falar em dupla tributação e excelências tal como consagrado nos comentários constantes do artigo 14 deste mesmo artigo do parágrafo 14 deste artigo 7 do tratado modelo o tributo imposto pelo estado brasileiro ao seu residente não reduz os lucros da empresa do outro estado razão pela qual não teve por objeto aqueles lucros ademais entender de forma contrária é subverter a finalidade dos tratados qual seja a de evitar a dupla tributação nos países contratantes permitindo a exclusão de rendas à tributação o deferimento da pretensão da recorrente autorizará que a renda de uma empresa nacional não seja objeto de tributação em nenhum dos países contratantes então excelências nesta oportunidade tal como iniciado no julgamento da DI 2588 de relatoria da ministra Helen Grace essa suprema corte está analisando a constitucionalidade de uma norma anti-diferimento nos termos do artigo 43 do CTN com a redação dada pela lei complementar 104 de 2001 cujos objetivos são simplificar a legislação tributária e evitar a corrosão da base fiscal brasileira preservando a competência do Estado brasileiro nos termos do artigo 153 3 da Constituição Federal e artigo 145 parágrafo primeiro também da Constituição Federal cabe ressaltar que esta norma anti-diferimento com a política de crédito fiscal não viola os tratados contra a bitributação mas acompanha uma tendência mundial nos países nesse sentido conforme se depreende também dos comentários da OCDE ao artigo 7º do tratado modelo notadamente o parágrafo 23 que reconhece que o design desse tipo de legislação varia consideravelmente de país para país mas com o objetivo de preservar objetivo comum de preservar a base tributária local o Brasil não está obrigado a adotar o modelo de tributação em bases universais idealizado por outro país sob pena de abrir mão de sua soberania e de legislar da forma que melhor atenda a sua realidade e nessa oportunidade esse tribunal está analisando a situação a constitucionalidade de situações como a da empresa recorrente que realizou investimento em sua controlada localizada em Aruba constituída no ano de 1994 e que apesar da existência de lucros acumulados que são renda para a empresa brasileira nos termos da legislação comercial não foram distribuídos por liberalidade do particular obstando a incidência da norma tributária a esse tribunal cabe então nessa oportunidade definir-se diante de renda disponível economicamente é constitucional que a convenção entre as partes obte a tributação do IR e da CSL por 12 anos considerando a vigência da MP que está por mais algumas décadas em afronto ao princípio republicano da solidariedade ao artigo 145 parágrafo 1º da constituição brasileira cabe ainda ressaltar a inexistência na inconstitucionalidade inexistência de inconstitucionalidade na impossibilidade de compensar o prejuízo obtido com investimento no exterior principalmente conforme o entendimento deste plenário firmado no RE 344994 de relatoria do eminente ministro Marco Aurélio compensação de prejuízo é benefício fiscal que nos termos do artigo 150 parágrafo 6º deve ser exercido nos termos de lei específica e aprove ao legislador expressamente excluí-la ademais eventual prejuízo é compensado será compensado contabilmente na própria investida corroborando esse entendimento cabe citar o julgamento do RESP 1161003 pelo Superior Tribunal de Justiça Excelências o legislador brasileiro atento ao contexto da globalização preocupou-se em manter uma base fiscal brasileira sem prejudicar a internacionalização de nossas empresas entendendo que a norma tributária não deve favorecer a quaisquer dessas realidades dessa forma o legislador considerou que uma eventual vantagem para investir uma eventual vantagem tributária para investir no exterior não deveria ser o principal ou o único motivo para internacionalização das nossas empresas se existir vantagem tributária para investir no exterior por vias transversas o Brasil estará se rendendo a uma guerra fiscal e permitindo privilégios em detrimento da base econômica do nosso país dessa forma excelentes a conveniência ou não da política tributária internacional neste estado democrático de direito a que ser discutida perante o congresso nacional e como eu não vou falar na outra vez eu posso terminar porque estou falando pela união como recorrida e no outro feito estou contando como recorrente eu estou terminando recorrida só vou falar dessa vez não vai falar na condição na condição de recorrente conclua portanto o seu associo obrigada dessa forma a conveniência ou não da política tributária internacional neste estado democrático de direito a que ser discutida perante o congresso nacional e o poder executivo tal como afirmou o ministro relator quando do julgamento do R.E. 564.413 assentando o que questões relativas à postura nacional no âmbito externo somente podem ser definidas pelo legislativo e pelo poder executivo ante o exposto a fazenda nacional requer o reconhecimento da constitucionalidade do artigo 74 da MP então portanto o desprovimento do recurso do contribuinte e o provimento do seu recurso pelo amico escuro confederação nacional da indústria no R.E. 611.586 falará o doutor Paulo Aires Barreto excelentíssimo senhor presidente excelentíssimos senhores ministros excelentíssimo senhor procurador-geral da república reporto-me inicialmente ao fundamento da decisão de vossa senhoria que reconhece a repercussão geral no mérito desta matéria estabelecendo entendendo que há necessidade de se contextualizar os efeitos da legislação de regência da matéria no que se refere a competitividade da empresa nacional essa decisão está fundamentada nos artigos 3 inciso 2 no artigo 4 inciso 9 e no artigo 170 da constituição federal qual é o problema para a competitividade da empresa doméstica em relação a esse tema um trabalho efetuado pelo economista Bernardo Api que por 6 anos foi secretário de política econômica do ministério da fazenda e que foi entregue a vossas excelências mostra o tema das perspectivas macroeconômica e microeconômica que uma perspectiva microeconômica não é opção da empresa brasileira a inserção no mercado internacional trata-se de uma necessidade imperiosa sem essa inserção a empresa brasileira sofre a empresa brasileira padece perante a sua concorrência os demais países trabalham fortemente o tema e o Brasil precisa seguir a mesma trilha sob pena de ficar fora do mercado internacional de uma perspectiva macroeconômica ficou evidenciado nesse mesmo estudo que é uma perfeita aderência uma perfeita correlação entre inserção de empresas domésticas no mercado internacional e aumento do produto interno bruto quanto maior essa inserção maior o crescimento do país maior o emprego gerado na localidade e é por essa razão por essas razões econômicas que nenhum país do mundo tem tributação sobre lucros meramente apurados por coligadas e controladas no exterior repito nenhum país do mundo dizia-se que a Nova Zelândia trilhava esse caminho não o faz mais além de não mais tributar o resultado meramente apurado a legislação da Nova Zelândia passou a isentar a distribuição de dividendos em síntese no mundo encontramos dois regimes o regime da isenção da distribuição de dividendos e o regime da tributação quando da efetiva distribuição jamais antes disso há efetivamente previsão de regras de controle de sociedades estrangeiras as chamadas cláusulas CFC as quais eu vou me referir um pouquinho mais adiante há inclusive em alguns países que tem trilhado a tendência de regressar a uma tributação com bases territoriais e eu me refiro a Japão e a Inglaterra portanto economicamente falando essa inserção no mercado internacional é absolutamente relevante e o Brasil com a sua legislação de regência na matéria está na contramão do mundo sob ser nociva a economia essa prescrição legal ela é absolutamente manifestamente inconstitucional a medida provisória 2158 74 barra 74 2001 a pretexto de fixar o momento da apuração e da disponibilização da renda trilhou o mesmo caminho já rechaçado por esse tribunal por ocasião do julgamento do ILL imposto sobre lucro líquido RE 172058 traço 1 de relatoria do ministro Marco Aurélio naquela oportunidade restou consignado que a apuração de resultado gera mera expectativa de direito e não se tributa mera expectativa de direito expectativa de direito em nada e por nada se confunde com a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda que é o que exige o caput do artigo 43 do CTN registre-se por oportuno que o parágrafo segundo do artigo 43 deve ser interpretado em absoluta conformidade com o seu caput eu não posso dar ao parágrafo uma interpretação que permita o distanciamento deste caput sobre o pretexto de fixar o critério temporal da regra matriz de incidência maculou-se a base de cálculo do imposto e infirmou-se o critério material dessa mesma regra matriz para referirmos as lições do professor Paulo de Baus Carvalho não há autorização constitucional já disse o ministro Celso de Mello para a criação de ficção jurídica que qualifique como renda algo que renda não é apuração é fenômeno que ocorre lógica e cronologicamente anteriormente à distribuição a apuração é condição necessária para a disponibilização porém não é condição suficiente e não o é porque há uma série de limites legais ou contratuais que impedem essa automática distribuição como nós temos por exemplo em Portugal na Espanha na Itália em diversos outros países não há se dizer também que se trata de mera consideração de regime de caixa ou competência como bem observou o professor Alberto Xavier não há direito de crédito em relação a esse dividendo e se não há direito de crédito seja pelo regime de caixa seja pelo regime de competência não há renda disponível o problema realmente é um problema de imputação de lucro de terceiro de lucro alheio de lucro da sociedade estrangeira e por esse mecanismo por esse método da imputação se pretende alcançar no Brasil o lucro que não é de uma pessoa jurídica brasileira a cláusula não é uma cláusula CFC não é uma cláusula que se aplica àquelas hipóteses restritíssimas que as legislações de outros ordenamentos jurídicos têm para evitação de abusos como bem observou o ministro Ricardo Lewandowski a generalidade da regra a abrangência da regra que acaba alcançando as situações anormais e fundamentalmente as situações normais gera uma absoluta ofensa ao princípio da proporcionalidade registre-se por oportuno que há uma série de mecanismos na legislação de regência no Brasil que protegem o lucro aqui ao ferido e eu me refiro a legislação de preços de transferência a legislação que fala sobre subcapitalização e as próprias normas que coíbem a simulação e a dissimulação o lucro brasileiro não está desprotegido ao revés ele está muito bem seguro com a legislação que rege a matéria método de equivalência patrimonial é método para fins societários é método de avaliação de investimento jamais foi utilizado para fins de tributação no Brasil desde o decreto lei 1598 de 77 não se tributa equivalência patrimonial e não se faz pela volatilidade pela flutuação pela precariedade dessa estimativa o exemplo maior que me vem à mente nesse sentido é o de que e agora olho especificamente para sociedades estrangeiras é que eu posso ter resultado zero no exterior lucro zero e resultado positivo de equivalência patrimonial eu posso ter prejuízo no exterior e resultado positivo de equivalência patrimonial ora que situação é essa que diante de um prejuízo no exterior eu tenho tributação no Brasil em síntese o artigo 7º da IN 213 ao prever a tributação do resultado de equivalência patrimonial desborda inequivocamente o limite legal contraria a regra que rege o tema prevista no artigo 25 parágrafo 6º não há silêncio eloquente nessa matéria há um dispositivo que cabal e peremptoriamente afasta impede proíbe a tributação do resultado de equivalência patrimonial de empresas coligadas e controladas no exterior não por outra razão o Superior Tribunal de Justiça já apreciando essa matéria em algumas oportunidades entendeu ser absolutamente ilegal a instrução normativa e eu me refiro agora aos recursos especiais 1.211.882 do Rio de Janeiro e 1.236.779 do Paraná o próprio artigo 74 da medida provisória 2.158 claramente faz menção a lucros não faz menção a resultado de equivalência patrimonial esta referência só surge na instrução normativa sete anos depois de publicada a lei 9.249.95 em nenhum outro momento há menção a equivalência patrimonial só na instrução normativa 213 como se tudo isso não bastasse a previsão do artigo 74 pretende ter efeitos retroativos pretende alcançar resultados de exercícios já apurados lucros apurados em exercícios anteriores seriam tributados pela dicção do artigo 74 manifesta ofensa aos princípios anterioridade e aos princípios e o princípio da irretroatividade da lei tributária onde ficaria a segurança jurídica do nosso organizamento se admitíssemos essa situação em que uma alteração da legislação permite a tributação de fatos geradores já ocorridos por fim se tudo isso não fosse bastante e suficiente para que se reconhecesse a inconstitucionalidade a manifesta cabal inequívoco inconstitucionalidade dessa regra a prejudicialidade dessa previsão normativa para a economia brasileira para o cenário internacional para o Brasil como um todo há que se respeitar há que se ter em mente que na hipótese ela vira a ser julgada constitucional que se entende não deverá ocorrer que há necessidade de se observar o que sobre o tema dizem os tratados internacionais para evitar a dupla tributação o Brasil embora não seja membro da OCDE segue na assinatura de tratados em matéria tributária os modelos o modelo da convenção da OCDE e esses modelos nos artigos 7º 23 prevêem a impossibilidade de se tributar os lucros de uma empresa de um estado em outro estado lucros de uma empresa de um estado só podem ser tributados nesse estado é o que dizem todos os tratados contra a bitributação firmados pelo Brasil ora essa prescrição essa previsão do artigo 7º dos tratados firmados pelo Brasil tem uma absoluta antinomia com o artigo 74 da medida provisória 2158 há uma contradição plena entre um regramento e outro e aí põe-se a questão de como resolver como trabalhar antinomias que se apresentem entre tratado internacional e o direito interno o artigo 5º parágrafo 2º da Constituição Federal estabelece que os direitos e garantias previstos na Constituição não afastam a aplicação daqueles que decorram de tratados internacionais e efetivamente os tratados internacionais em matéria tributária claramente trazem direitos e garantias para o cidadão ademais disso o artigo 98 do CTN prescreve a prevalência dos tratados em cotejo com a legislação interna este tribunal em diversas oportunidades tem reconhecido também a prevalência dos tratados em face do direito interno tudo em conformidade com a convenção de Viena da qual o Brasil é signatário e que diz que uma parte não pode invocar as disposições do seu direito interno como justificativa para o inadimplemento de um tratado e o que o artigo 74 faz não é outra coisa do que simplesmente ignorar as pactuações que o Brasil faz mundo afora em matéria tributária dizer que esse lucro não é um lucro da empresa estrangeira é um lucro da empresa brasileira data máxima vênia me parece uma grande falácia um grande sofisma é uma forma de esconder o inescondível este lucro é claramente o da sociedade estrangeira que por esse método aditivo referido pelo professor Alberto Xavier é considerado na apuração do resultado aqui no Brasil essa prevalência dos tratados sobre direito interno já foi afirmada pelo ministro de melo adim 1480 e pelo ministro Gilmar Mendes que no RE 460 320 do Paraná entendeu que o estado constitucional cooperativo demanda a manutenção da boa-fé e da segurança dos compromissos internacionais ainda que em facilização infraconstitucional principalmente quanto ao direito tributário que envolve garantias fundamentais dos contribuintes e cujo descumprimento coloca em risco os benefícios de uma cooperação cuidadosamente articulada no cenário internacional firmado o tratado pelo Brasil só há duas possibilidades de ele não ser aplicado a sua denúncia ou a declaração de sua inconstitucionalidade por essa Suprema Corte ausentes essas circunstâncias ausentes essas duas situações a sua aplicação se impõe de forma plena cabal e inequívoca confia o amigo Scuri que o artigo 74 será julgado inconstitucional o método de equivalência patrimonial obviamente não pode ser aplicado e que na eventualidade e assim não se entender que a prevalência dos tratados seja assegurada pela recorrida a empresa brasileira de compressores S.A. Falará no R.R. 541.090 o doutor José Roberto Pizani excelentíssimo senhor ministro presidente do colendo Supremo Tribunal Federal excelentíssimas senhoras ministras excelentíssimos senhores ministros senhor procurador geral da república senhoras e senhores depois dos colegas que me antecederam na tribuna o professor Alberto Xavier o professor Paulo Ayres Barreto e a nobre procuradora da fazenda nacional está difícil definir o que é que o artigo 74 está tributando porque se não está tributando lucro do exterior se não está tributando dividendo se não está tributando está tributando o que na verdade a procuradora da fazenda nacional afirmou aqui com muita clareza que o artigo 74 não está ofendendo os tratados internacionais mas eu gostaria de fazer algumas ponderações a respeito do tema de tratados internacionais ultrapassada a questão se ultrapassada da constitucionalidade do artigo 74 esta corte naturalmente deverá enfrentar o problema de saber se os tratados internacionais para evitar a dupla tributação coexistem ou não com esse dispositivo no caso concreto da recorrida em Braco empresa brasileira de compressores ela é acionista e possui investimentos efetivos e importantes em país com os quais o Brasil celebrou tratados internacionais para evitar para evitar a dupla tributação a China e a Itália existem lá unidades fabris montadas por subsidiárias da Embra de grande de grande porte com uma grande linha de produção e com inúmeros empregados portanto se trata de um investimento efetivo não se está aqui utilizando paraíso fiscal para pagar menos imposto não se está aqui utilizando país com tributação favorecida a empresa está efetivamente nesses lugares ora a respeito desse assunto o professor Paulo lembrou com muita clareza que o artigo 7º dos tratados internacionais dispõe de maneira muito clara que o lucro das empresas será tributado no domicílio da empresa que o produziu portanto se uma empresa italiana está aqui no Brasil e apura lucros o Brasil é que vai tributar esses lucros mas a contrapartida também é verdadeira se uma empresa brasileira tem subsidiária na Itália e essa subsidiária apura lucros os lucros são tributados na Itália e não podem ser tributados no Brasil onde é que se pode conciliar aí o artigo 74 com esses tratados não é possível não é possível o segundo ponto a alertar aqui a respeito do tema é que os tratados tratam claramente as subsidiárias como unidades jurídicas autônomas independentes os tratados trazem um conceito de estabelecimento permanente que excluiria da tributação de outro país quando existe estabelecimento permanente aqui no Brasil ou na Itália da empresa que está sendo tributada lá ora esses tratados e essa essa cláusula de definição de estabelecimento permanente exclui expressamente as subsidiárias portanto senhores esses tratados tratam tratam as subsidiárias como entidades jurídicas autônomas e não como digamos assim prolongamento da mesma empresa por aqui já se vê que não tem razão a ilustre procuradora da fazenda nacional quando ela afirma que o intuito do artigo 74 foi evitar a utilização de países contratados foi evitar a utilização de sociedades de gaveta aqui no caso concreto não tem nenhuma sociedade de gaveta a sociedade existe efetivamente no exterior e tem produção suficiente no exterior ora no caso de se pretender inibir a utilização de sociedade de gaveta o que se deve fazer com a devida vênia é utilizar dispositivos do código tributário nacional que atribui amplos e gerais poderes para a fiscalização como as normas de utilização de paraíso fiscal ou os casos concretos de utilização de paraíso fiscal no exterior são pequenos são exceção isso para isso não precisaria ter o artigo 74 bastaria que a fiscalização federal exercesse a sua competência fiscalizadora como está previsto no código tributário nacional portanto a recorrente parece ter deixado claro desculpe a recorrida parece ter deixado claro que os tratados internacionais são aplicáveis sim e há uma inconciliável uma inconciliável um inconciliável encontro entre as normas do tratado ou desencontro entre as normas dos tratados internacionais especialmente do artigo 7 e o artigo 74 vamos prosseguir um pouco para falar um pouquinho da questão dos dividendos se uma empresa brasileira com investimento na argentina por exemplo essa subsidiária argentina apura lucros esses lucros não são tributados no brasil nem como dividendo porque o tratado do brasil argentina como de alguns outros países prevê isenção do imposto de renda para dividendos portanto essa empresa que tivesse sido tributada automaticamente seja pela equivalência patrimonial seja pela distribuição ficta de dividendos não teria como exercer desculpe eu estou emocionado demais por estar aqui nesta corte peço perdão aos senhores mas o que acontece é que essa empresa jamais poderia utilizar uma isenção que lhe é assegurada pelo tratado do brasil argentino assim como o tratado do brasil espanha portanto a situação não é tão simples os colegas que me antecederam já demonstraram de maneira muito clara a inconstitucionalidade do artigo 74 mas há também uma inconciliável desarmonia digamos assim entre esse dispositivo e os tratados internacionais na esteira da jurisprudência desta corte que tem em inúmeros casos prestigiado a aplicação dos tratados mesmo quando da aplicação desses tratados decorram isenções de impostos estaduais e municipais por exemplo nessa hipótese mesmo assim se considera que as inúmeras são válidas quando decorrentes de tratados finalmente senhores eu devo lembrar aqui a lição de um advogado que é um dos grandes mestres da advocacia no Brasil e acho que é o único advogado que não ocupou este plenário mas que tem um busto na na entrada do prédio que é o Rui Barbosa disse ele já há quase um século que os tratados pelo fato de se escreverem em papel não são farrapos eles têm que ser observados e mais dizer que se se considerar que o tratado não deve ser observado porque é farrapo de papel também os contratos também a constituição e também as leis devem ser considerados farrapos de papel e portanto só devem ser aplicadas ao alvedrio de quem no momento está com o poder eu espero que vossas excelências declarem a inconstitucionalidade ou determinem a aplicação dos tratados nesse caso do artigo 74 obrigado excelência encerradas as tentações orais deixar o voto para após a intervalo claro suspensas da sessão a o o a o a a a a Obrigado.